Mesmo à capela, tem que ser mesmo à capela Olha lá o alzumeiro, agora tu para aí Porque eu já o vi primeiro Quero uma salva de palmas aqui para o Manel Pedreiro E vou-te dizer porquê, e vou-te dizer porquê Olha, povo sim senhor, que do alto das moribes Foi rei e foi ensaiador, foi rei e foi ensaiador E olha, não é como dantes, palmas para o Manel Pedreiro E para todos os convidiantes Não são simples figurantes, não são simples figurantes Digo isto com alegria, como está o senhor Pedreiro Ó tempo que eu não via, trouxeram alto floribes Amigos até hoje em dia, mas olha que ele é inteligente Ouve lá o ócio morcão, olha bem para a pinta dele Não me vais dizer que não, para não lhe comes o chapéu de palha Já o segura com o Manel Vós ouviste este burcão, vós ouviste este burcão Vou-te dizer o que aconteceu Eu tenho um chapéu amarelo, foi o chapéu que alguém lhe deu Eu também tinha um de palha e o burro já me o comeu Eu sei bem o que posso, este chapéu que comprei eu É verdade, não sou moço, mas o tal chapéu que eu recono O meu hoje é o almoço, para a janta a estar resolvido Eu sou um homem de sabedura, não lhe torno a dar palha Pode telhar a ventadura, à noite para sobremesa Três bordes de lavadura Ouviste-se a criatura, ouviste-se a criatura Que já está com grau na yaça Ele vem hoje para as neves e o Miranda já te arrasa Não tem vergonha de falar daquilo que come em casa Mas vamos contar um segredo, aqui que é para toda a gente Para ele vir hoje aqui às neves, já sabeis que eu sou diferente Fui eu que fui à casa dele e que o surtei da corrente Anda caralho Qualquer mentiroso mente, qualquer mentiroso mente Mas já vai levar um estouro Libertou-me de uma corrente Que me valia um tesouro Que me deixou meu pai querido Era uma correntinha de orgulho E agora, meus amigos Dê-me para esta lembrança Posso esconder a sua fieira Se ele vê aí sua dança Que para estar hoje na terra dele Eu é que lhe paguei a fiança Eu não quero confiança Eu não quero confiança Que sou um homem de critério Toda a gente aqui me conhece E me tem por um homem sério E me tem por um homem sério Canário sei muito bem E lhe há eficaz a saber Que é aquilo que me convenhe Posso andar com as cabeças erguidas Que não devo nada a ninguém Oh Genipe, vá-lo bem Olha lá não sou vagabundo Vê-de lá o que ele inventou Que aqui é o centro do mundo E é, palmas para o centro do mundo E é, palmas para o centro do mundo E eu até acho graça É, palmas para o centro do mundo Vamos dizer o que se passa Toma café aqui e ali Até já quer chamar a isto uma praça Diz que é o centro do mundo Para tomar café de graça Esta agora teve graça Esta agora teve graça Está calado, ó desgraçado Não tomo café de graça Comigo toma cuidado Eu tomo às vezes, não pago Porque sou patrocinado Ouve lá o desgraçado Vou só cantar uma cantiguinha Aqui para esta senhora E com esta batiguinha Olha, quando chegar a hora Tenho uma hora pequeninha Vou-vos contar um segredo Que isto é um jardim Este morcão aqui das neves Anda sempre atrás de mim Anda-me sempre a pedir Para lhe pôr uma barriga assim Isto hoje não vai ter fim Isto hoje não vai ter fim Eu não gostei do que eu vi Que eu não sou dessa maneira E vou responder aqui Aves dizer quem é que te pôs Essa barriga a ti É daquilo que eu comi Ligo isto que faço obra Graças a Deus meus amigos Em casa tenho comer de sobra Que se fosse de bebé Olha, e ninguém ignora Devia de ser um menino Que já tenho uma perna de fora É a vossa vez agora É a vossa vez agora Hoje a coisa ficou preta O trator avareou Nós ficamos na valeta Vamos cantar nós agora Logo é a cuca roseta Amigo ninguém se veta Amigo ninguém se veta Isto é uma terra pequena Mas vem para aqui muita gente Que a mim já não me dá pena Até vem o Armindo Feio de Ribeira de Pena Eu não sei se tu percebeste Eu não sei se tu percebeste Isto é uma terra pequena E este Armindo de Ribeira de Pena É que é o Homem da Rosa É uma terra beijosa Olha de boas maneiras Fui à Santa Marta E era da Conceição das Primeiras Mas antes fomos jantar À Taberna das Oliveiras Ai lá come-se tão bem Um arrozinho como se manda E umas carninhas de porco Olhei daquelas que me se manda Mas não é um porco qualquer É dos da raça do milhão Aperta daí, amor Aperta daí, amor Aperta daí Aperta daí Aperta daí Aperta Já me está cheia na esturra Chamou-me porco outra vez E disse que hoje ele vai dar burra A culpa tem-lhe o virar E cantar com este burro A Antadê e Canarinho A Antadê e Canarinho Eu vim assim a cantar Já estou deixando a burro Eu não sabia se eu ia brincar Se ele fosse um burro a sério Eu é que o ia montar Já está a delirar Já está a delirar Nesta tarde de Vigília Já estáis aqui ao pé dos plátanos Mas cheira muito a tília Eu dava um valente burro Se fosse da tua família E com respeito ao montar E com respeito ao montar Nisso ando eu descansado É que lhe daram as montadelas Eu até estou bem cansado Mas este aqui é de outra raça Este velho desgraçado Já não gosta de montar Gosta mais de ser montado E agora, caralho? Saludado do diabo Caralho desordem Vão saltando pra avião Amorado também Gostas de ser montado Tenho os vícios que tu tens Olha, já estás a reparar Espera-te aí, puta mora Parece que já nos avariou Já foi igual O tempo está um primor O tempo está um primor E vem do Miseu Camarim Vamos na Festa das Neves Com amizade e carinho Até a Senhora das Neves Manda ouvir este solinho Também esta sombrinha Para descansar-se um bocadinho E oh Miranda, meu amigo Oh Miranda, meu amigo A senhora tenho fé A malta está sentada Alguns estão no café E nós iremos para ir de trator E agora vamos a ver Agora é para o outro lado Agora é para o outro lado É que está tudo satisfeito Que já está a vida Outra vez está nada É que eu gostei E aí Se por agora está feito Se por agora está feito Então já vamos sair Eu gosto bem de cantar E de ver o povo sorrindo Um abraço, gente boa Boa tarde e bom domingo Agora vai ser para aqui Agora vai ser para aqui Vai ser esta a vez primeira A cantar duas cantinhas Junto ao Mastro da Bandeira Junto ao Mastro da Bandeira Olha, estão bem sossegados Vamos cantar duas cantinhas E estão bem afinados Estais tudo regalados Estais tudo regalados Bem, a questão não está por frente Aqui este carnarinho Sabe bem onde se mete Se achou que aquela menina Está-nos a pôr na internet E você me apanha tudo Eu vou te dizer e sorrir É que eu deixo fugir de casa E nem disse que fugir Bom, senhora, ela dá-me as vendas Se sabe que eu estou aqui Eu gostei bem do que eu vi Eu gostei bem do que eu vi E tenho que ser correto Espero que esta menina Esteja a fazer um direto Esteja a fazer um direto Com sentimento profundo Cantigas à desgarrada Aqui no centro do mundo Eu não sei o que vos diga Eu não sei o que vos diga O que tiver que ser que seja Vou-vos pedir um favor Estivemos à porta da igreja Não há uma e alma caridosa Que nos tragam a cerveja Cada um é o que graça Seja, ou lá, não quero guerra Meio esse bem, meu morcão A estima que tenho na tua terra Se fosse em Milanova, bem Uma terra de primeira Dos amigos que eu lá tenho No sol e nesta torreira Já nos tinham trazido tanto Já estávamos favorecidos Vamos seguir adiante Vamos seguir adiante Se fiz os lucros que o meu canceio Agora a vez de arranca A vez de reino também Conforme deixe um abraço Para o senhor Deixe um beijo Até logo a conhecer Até logo a conhecer Eu também gostava de um beijo Agora vá gostar de um beijo Daqui a pouco é um beijo Daqui a pouco é um beijo E quem vai embora Terei mais um lucro a mim Isto é só mais meia hora Isto é só mais meia hora Mas tenho que vos avisar Poder demorar mais um recado Sobre o teu amor a Maria Mas se isso se passar Mas se isso se passar Olhai, não me cheira a esturro Não há problema nenhum Olhai, escusado da amurro Veio o canário numa carroça E a puxada no burro Até logo o dia de novo Até logo o dia de novo Até logo o dia de novo